valéria todo mundo sabe quem eu sou né todo mundo que segue o canal do canil família gandúbio a gente vai falar um assunto hoje que muita gente me pergunta valéria o que é essa protuberância aqui no aperto da pitoquinha do filhote vocês conseguem ver aí ó a bolinha aqui a pitoquinha ea bolinha vendo isso é muito comum gente em shih tzu eles têm as boquinhas achatadas ea mamãe ela não consegue partir o cordão ela puxa por isso que quem cria shih tzu sabe que a gente não pode dormir em ficar acordado amarrar com o fio dental a basezinha do cordão umbilical bem na base e cortar o máximo que a gente conseguir porque a mamãe ela fica puxando tem cadelinhas inclusive que ela puxa tanto e rasga a pele da barriguinha do filhote e ele morre infelizmente o que elas querem comer elas comem a placenta toda e comem o cordão e aí elas ficam puxando pra comer mais um pedacinho né um blisquinho daquela carninha e sem querer elas fazem isso rompe a paredinha da barriguinha do bebê dentro e aí cria essa protuberância zinha noventa e cinco por cento dos bebês que tem essa protuberância zinha quando é bebezinho com um ano ele fecha não tem mais a protuberância veja que esse é irmãozinho da mesma ninhadinha esse aqui ela não puxou sem nada a barriguinha dele é toda lisa tá vendo e o outro tem uma bolinha aqui perto da pitocinha é um bicho deles pronto então como eu tava falando bem gostoso né e demais né e esse também né que delícia aí essa bolinha gente vai fechar tá bom vai fechar com um ano mais ou menos ela vai fechar se não fechar o que tem que fazer quando você for fazer a castração do seu bebê você já pede para o veterinário dar um pontinho na tecido tá bom mas 95 por cento dos bebês que tem essa bolinha deixa com um ano até um ano isso só é em shih tzu valeria não acontece em todas as raças mas o shih tzu ele é mais profíciatinho aqui mesmo eu só vi em shih tzu mas já vi outros criadores falando que tem em cole que tem em bordecole que tem em todas as raças porque isso é a mãe que ela fica puxando para se alimentar para comer elas comem a placenta toda quem já viu um parto sabe né que sai a placenta que tá o bebê e sai uma bola de carne que eu acho que é o que alimenta o bebê aquela bola de carne então sai tudo ela come como o cordão umbilical e parte o cordão umbilical só que às vezes ela antes de partir ela puxa aí quando puxa rompe a paredinha de dedo aí dá essa perturbansezinha tá bom quem tiver mais dúvidas sobre esse assunto pode me perguntar a gente tem uma expertise no assunto porque desde 2002 que a gente só faz isso a gente só faz cuidar dos bebês cuidar assim com todo carinho com todo amor veja o bebê olha olha a qualidade do bebê como é bem cuidado e passar para papais e mamães que vão continuar esse trabalho se a gente percebe que a pessoa não tem amor não tem carinho a gente não quer o nosso bebê com qualquer pessoa a gente quer com os melhores pais do mundo a gente quer a nossa função é encontrar os melhores pais do mundo para entregar os nossos bebês tá bom beijo no coração e aí